Agora sim Uuuu, oi dia da Boeves Agora não sei como é que é ele, mas... Ahn... Tem aqui Olá, tem ali Olá, cedas A semana passada estava toda apontada Com a camada de ar Olá, onde eles estão Эcentos que são os turvinos Deixem ver, que eu tenho aqui Já eu vou ligar a eles會